E em Dayatuba não para hoje, inauguração da residência inclusiva aqui na cidade. Um projeto totalmente inovador, né Gaspar? Inovador, um projeto para cuidar das pessoas, aquelas que mais precisam na nossa cidade. Durante as eleições passadas, andando pela cidade, encontrei deficientes, órfãos. E aí teve essa ideia, e conversando aqui com o SIASP, que é o nosso parceiro hoje, de construir a residência inclusiva. Esse sonho se tornou realidade. E hoje nós vamos poder atender aqui 20 pessoas, deficientes, órfãos, carentes da nossa cidade, que vão poder morar, vão poder ser cuidados, um local de vida, um local de esperança, um lugar de amor. E esse é o nosso maior objetivo, cuidar daqueles que mais necessitam aqui em Dayatuba. Dayatuba está de parabéns. É algo que realmente nos emociona, essa inauguração e o objetivo dessa residência inclusiva. E dar o nome do Sr. Rubens é, sem dúvida nenhuma, um merecimento. O Sr. Rubens é um cidadão que trabalhou muito nas questões sociais, de inclusão social na cidade. Viveu em Dayatuba quase 40 anos, apoiando a família, apoiando tudo aquilo que realmente é importante na questão social da nossa comunidade. A residência inclusiva pra em Dayatuba é algo, assim, muito importante. Por quê? Porque a gente vê, muitas vezes, a pessoa com deficiência, o pai falece, a mãe, e não tem, às vezes, ninguém da família que cuide. Muitos deles, às vezes, ficam até jogados na rua, ficam como moradores de rua. Aqui vai ser um centro de acolhimento, vai ser, a gente diz assim, não vai ser uma casa, vai ser um lar, realmente. Música Esse é um projeto inovador pra nossa cidade. É um projeto de um anseio bastante antigo. Foi um plano de governo. É um projeto totalmente municipalizado, com a parceria do Siasp, que irá administrar esse espaço com os recursos que a prefeitura irá repassar. São pra acolher 10 pessoas do sexo masculino e 10 pessoas do sexo feminino. Nós iremos ter a equipe que vai fazer toda a parte de análise documental, tem que ser residente no município há mais de 3 anos. Isso aí a equipe vai coordenar e nós iremos acolher essas pessoas. Agradecendo, obviamente, ao nosso prefeito Nício Gaspar, que foi o responsável por autorizar e nos permitir que isso se concretizasse. Música 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 Música